16h16, eu estou aguardando a finalização, a conclusão do inquérito do golpista aparecido. Quem está chamando de golpista sou eu. As denúncias foram feitas inicialmente neste programa. Nem o oficial de justiça conseguia localizá-lo. Esse programa conseguiu localizá-lo. E a partir das denúncias, houve então a abertura de um inquérito policial. Estou aguardando o resultado do inquérito policial. Mais uma do doutor Aparecido. Bota no ar agora. A imobiliária Fantasia faz mais uma vítima. É isso mesmo. Aquela imobiliária que vem de casa, que não existe, que é do seu Aparecido, que já fez diversas vítimas. E nós estamos aqui com uma delas que perdeu 17 mil reais. O nome do senhor? É Benedito. Senhor Benedito, como foi essa história? O problema é o seguinte, eu estava lá no mercado, um amigo meu indicou um deles, que está com o Aparecido, que vende as casas. Eu acho que ele é o cabeça, Aparecido manda vender. Aí ele indicou para mim, você compra uma casa porque você não tem casa, porque não compra essa. Eu disse, rapaz, não quero não. Ele disse, não, compre, rapaz, que eu conheço fulano. Aí o senhor foi para a compra. Agora me conta como foi o contato, quando chegou Aparecido, quando o senhor botou o dinheiro na mão dele. Como foi a história? Foi num banco, ele pegou o Rosvaldo, que estava com ele. A Rosvaldo é um parceiro da Aparecido. Vamos num banco, aí você bota lá na minha conta. Aí eu cheguei lá no banco, na caderneta e coloquei o dinheiro na conta dele, né? Passei para ele, né, o dinheiro. Quanto? Foi R$17 mil. R$17 mil na pipoca? R$17 mil na pipoca, exatamente. Entrou da minha conta para a conta dele. Aí ele disse assim, e aí pegou, e disse, eu vou, seu documento eu dou amanhã. E me deu na praça ali, naquela praça da... General Valadão. General Valadão, documento. Aí ele está, aí... O senhor tem esse documento aí? Está tudo aqui. O senhor é primo dele, né, Josias? Você que está cuidando aí desse negócio, né? Com certeza, porque esse rapaz, ele está agindo muito de má fé e esse caso não pode ficar impune. Ele não pode ficar impune pelo que ele está fazendo com as pessoas. Ele age em quadrilha, sendo que chegaram na casa de minha mãe duas pessoas, dizendo que são corretores, e levaram um documento falso, chegando até ele, passando para ele, e levando ele ao banco, o tal do Rosvaldo. Ele fazendo o depósito na conta do Rosvaldo, que passaria o dinheiro para esse tal de aparecido, que é o Gopista, o doutor Gopista. Já surgiu agora a figura do Rosvaldo. Isso aqui é o cartão do Rosvaldo. O senhor tirou a xerox, hein? Foi, tirei. O senhor depositou nessa conta aqui? Foi nessa conta dele. Uma conta poupança do Rosvaldo. Foi na conta dele. O senhor foi receber dinheiro, ele disse que não tinha, mas tinha essa casa aqui. Sim. Ele deu essa escritura falsa? Não sei se é falsa, eu sei que ele me deu. Esse é um documento falso, em nome de outra pessoa, que ele está envolvendo, entendeu? Olha só, olha aqui, olha aí, olha aí. O recibo de compra e venda de uma casa de 6.600 reais. Falso. Falso. Quer dizer que o senhor caiu de gaiato, né, amigo? Foi, eu caí de gaiato. 17 mil? Foi. Esse dinheirinho eu estava guardando? Foi para comprar uma casinha aí, achei de presta aí. Entregou na mão do... Compre, compre, que é garantido. O corretor de fantasia. Foi. A imobiliária fantasia, Gilmar, continua fazendo vítimas. Olha, se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, com mais uma vítima do aparecido, para o Cidade Alerta. Não tenho meias palavras. A cada dia que passa, quanto mais demora a chegar à polícia a uma conclusão sobre o que todo mundo já sabe em relação ao aparecido, é ruim para o governo. Mas não é só ruim para o governo porque o inquérito demora, não. É ruim para o governo do Estado, porque houve denúncia envolvendo a denúncia uma pessoa ligada ao governador, que provocou, neste programa, a participação ao vivo do governador do Estado, manifestando a sua irresignação, a sua revolta. Ou seja, cada dia que passa, aumenta a dúvida. Eu não tenho dúvida. Sei que a pessoa do governador não tem envolvimento. Mas cada dia que passa, aumenta no imaginário popular. Porque tem. Eu acho que não tem. Aliás, tem uns certeza que não tem.